Utilize a técnica demonstrada nesse vídeo para melhorar a sua saúde de forma simples e diária, pessoal. Uma dose por dia dessa técnica vai melhorar muito a sua saúde. Vamos lá, ó. Você vai fazer pancadinhas com a mão fechada, só que, ó, não é mão cerrada, tá bom? Mão fechada, com carinho, ó. Ó, pancadinha, como é feito, ó. E você vai percutir toda essa área da sua cabeça, ó. Você vai até lá atrás e volta aqui na lateral. Faz isso aqui, pessoal, por dois minutinhos, tá bom? Faz essa prática diariamente, ó, percussão em toda a extensão da cabeça, tá? Vai até a região da nuca e volta na lateral da cabeça sem machucar, tá vendo? Não tô dando pancada, não estou me agredindo, tá bom? Então, ó, faz aí com carinho, com amor. É um tratamento, tá? Isso aqui vai melhorar e muito no bom funcionamento aí da vesícula. Pra quem tem vesícula, tá? Pra quem não tem, vai auxiliar também na função digestiva. Vai auxiliar naquela função emocional de indecisão, tá bom? Vesícula biliar coordena também esse lance da decisão e indecisão. Vai melhorar a sua qualidade do sono, o que vai repercutir muito na sua qualidade de vida, tá? Quem dorme melhor tem uma qualidade de vida maior. Vai melhorar o teu sistema nervoso central, o vaso governador, ok? E vai também melhorar a condição de regulação, porque nós estamos trabalhando aqui, ó, com o pontinho do triplo aquecedor, que vai trabalhar toda a questão da regulação energética que vem pra área superior do nosso corpo, ok? Gostaram das dicas? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Eu vejo vocês lá. Um forte abraço e até lá! Gostaram do triplo aquecedor.